Olha só, eu falei ainda há pouco que quem pegou o tem agora e tá na janela, eu saí do estúdio essa semana e realmente uma coisa deprimente ver a cidade do jeito que ela está. Vamos caminhar comigo? Faz de conta que você é turista. Tá chegando a Manaus agora. Me acompanha. O saindo do estúdio hoje veio pro centro da cidade. Como o vereador Henrique Dias declarou que a cidade estava maquiada, eu resolvi sair pra provar que nem maquiagem tem. Vamos fazer de conta que hoje sou turista. Eu estou chegando a Manaus e quero ver o cartão de visita da cidade que é exatamente o Teatro Amazonas. Aí eu entro no Teatro Amazonas, visito tudo e resolvo conhecer o relógio municipal, que é o marco desta cidade. Fica fincado exatamente no centro histórico da cidade. Então eu já estive no Teatro Amazonas, já visitei e agora eu vou descer aí do ar do Ribeiro. E vou me encontrar exatamente com o secretário José Aparecido. Esse é o cara. É ele que está encarregado de fazer e acontecer o centro de Manaus. Secretário, como está o senhor? Tudo em paz? Querendo ficar em paz. Não estou conseguindo, não. Ainda não está conseguindo. E o senhor aceitaria o meu convite pra descer do ar do Ribeiro comigo? Sem dúvida. Então vamos lá. Secretário, eu gostei do seu bom lô de dizer que o senhor quer estar em paz. Olha, a gente aqui, nós estamos andando exatamente, só dão duas pessoas, nós dois aqui. De um lado o lanche, do outro o bebedor o lanche. E aqui tem um espaço, secretário, olha que maravilha. Tem um espaço que dão umas quatro pessoas aqui na calçada, não é não? Mas daqui a pouco a coisa começa a apertar. Olha, até retrato. O senhor gostaria de ver o seu retrato desenhado aqui? Não. É muito fácil, secretário, porque eles não estão pagando imposto. Olha, é só encostar ali desenhando, ficaria na grana. É verdade. Olha, infelizmente, nós temos além das permissões concedidas de maneira irregular, nós temos a questão dos invasores, aquelas pessoas que não respeitam a fiscalização, não respeitam o ambulante que já é permissionado e não respeitam a população. Agora vamos tentar passar um dos pedaços mais críticos da Eduardo Ribeiro, que é exatamente a esquina com a 24 de maio. É, aqui é um dos pontos estratégicos da cidade, que eu acredito que aqui seja o seu calcanhar de aqui. Exato. Nós temos aqui coisas que não poderiam sequer estar na rua. Você pega, por exemplo, uma vaga dessa, um óleo fervendo, frituras de toda a natureza, que o Departamento de Saúde Pública teria que examinar isso, né? Antes de se dar uma permissão lá. Mas essas permissões foram dadas de gestores anteriores, e nós temos que cumprir pelo menos a validade delas. Olha isso, como é que fica isso aqui. Isso é exatamente o produto que é vendido na banca. Hoje está organizado, quando está no saco. Normalmente você encontra isso na calçada, jogado. Esses proprietários dessas lojas, dessas casas comerciais, eles podem botar esses anúncios na calçada aqui? Olha, a Sendur, eu estou falando, não é por mim, porque é uma outra secretaria que cuida da propaganda. Mas ela está padronizando o tamanho de propaganda. Isso daqui me parece que é irregular. Só se vai organizar essa cidade, o prefeito ou o governador que não tiver intenção de concorrer mais na frente. Porque se ele concorrer, tiver intenção de concorrer à próxima eleição, ele não vai brigar com o Camelô, que é uma área numerosa. Agora nós não vamos poder passar juntos aqui, porque essa parte aqui é fila indiana. Agora eu vou na frente e colocando o microfone, o senhor vai falando assim a próxima, porque dois aqui não passam. Mas é o que acontece. Então é por essa razão que nós estamos trabalhando com a questão da organização. Olha, isso aqui é loja. Mas o comerciante, ele entende que além do espaço que ele interna, ele tem que usar a calçada. Aí tem mais um Camelô. E aí quem fica sem direito é o pedestre que tem que caminhar e não consegue. E a gente, isso aqui que vocês estão vendo, não é camelô. Isso aqui que vocês estão vendo é a loja. É o lojista. Então o tal de clube dos diretores lojistas, o CDLM, tem que ver isso também. Porque na hora que o lojista grita contra o Camelô, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está fazendo a mesma coisa. Não é muito diferente, não. Só por mais vantagem, porque essa parte que ele bota aqui para fora, ele não recolhe impostos. Verdade. O senhor fez a retirada de alguns ambulantes que estavam vendendo, inclusive, fruta estragada. E a pedido dos políticos, eles voltaram, não foi isso? É, alguns políticos que têm interesse... Como é que vai se trabalhar assim? Pediram, porque aí eu fui ao prefeito e o prefeito disse, olha, o que o secretário está fazendo é a orientação do prefeito. A orientação do prefeito é organizar essa cidade de todas as formas com ou sem o Ministério Público. Porque nós temos o apoio do Ministério Público. Mas com o seu Ministério Público, o prefeito ia tomar as actitudes que está tomando hoje. Por quê? Porque nós estamos na iminência de, por causa de besteiras como essa, perder a SEG da Copa. A SEG da Copa não é definitiva para Manaus, não, isso é conversa. Se nós não cumprirmos algumas coisas que devem ser feitas até o ano de 2011, 2012, colocaram duas cidades a mais. São dez a SEG. Exatamente. Cancela o Amazonas. Cancela o Manaus. E alguém vai errar. Você sabe que eu gosto muito do povo paraense, mas o Pará está doido para pegar essa roupinha. Então é necessário que toda a população entenda, que os nossos ambulantes entendam, que os nossos feirantes entendam, principalmente a população que nos ajude. Como é que ela pode nos ajudar? Não comprando produtos estragados nesses carrinhos. Não dando crédito a essas pessoas que estão estragando e enfeiando a cidade. Não fazendo movimentos em favor disso, porque isso, além de enfeiar, Manaus está parecendo uma currutera. Olha para baixo aqui e você vê o que é isso. É verdade. Eu vejo esses ônibus de turismo de dois andares passar aqui. O que é que eles veem, além dessas barracas vermelhas? Nada, só o teto da barra. Ele passa pela frente da igreja da Matriz, não tem matriz mais. Aqui, nessa esquina, é que o bicho vai pegar. Estou preocupada com o Mário, com o meu cinegrafista, porque aqui o carro não respeita passagem de pedestre, não para, não tem um azulzinho na rua. Vocês estão acompanhando a nossa caminhada do teatro. Já estamos quase aqui no relógio. Um azulzinho. Não existe. Agora aqui, secretário, a gente vai passar de um por um, porque realmente não dá. Todos eles estão usando CDs, estão usando música, aparelhos de TV ligados nas barracas. De onde vem essa luz? Do gato, com certeza. Eu imagino que ninguém aqui tenha autorização ou tenha. Está fazendo. Está aqui. Olha aqui. A caminhada está aqui. Está vindo ao meu. Os fios todos puxados, quer dizer, além de tudo, roubando luz. O secretário, isso tem que acabar o mais rápido possível. E vai, na medida em que nós continuarmos esse trabalho, que nós identificamos todos e tivermos o caminhado pronto, você tem a certeza, isso depois de tirado não volta mais. A gente saiu da calçada porque não dá para caminhar na calçada. E no meio fio também não, porque os carros estão todos em fila dupla, todos em fila tripla. Aqui já tem uma fila tripla, não é nem dupla, já é tripla. Para onde será que o pedestre vai ter que andar agora? Calçada ocupada, meio fio ocupado. E aí? A gente fica como? Olha, essa tal organização aqui nós temos que chegar o mais breve possível. Então nós começamos, na pera do rio vamos subir. Você vai ver daqui a pouco. Eu quero ir lá na beira do rio. Nesse aí eu quero ir lá. Você vai ver que isso não existe mais. A hora que o secretário terminar essa obra vai ser um tremendo passeio porque também essas balsas vão sair daqui. O prefeito já ordenou que sejam retiradas essas balsas daqui e que isso aqui fique de passeio para a população. Um lugar que a população possa olhar, trazer a família, trazer os filhos para ver a beleza que é esse rio aqui. Quando há vontade sem política, o secretário faz. Olha só, isso aqui, completamente em obra, já é um trabalho para modernizar, dar um pouco mais de conforto e higiene na Manaus moderna. A população agora quando entrar vai estranhar porque vai ver que pelo menos uma feira limpa os previsionários devidamente guardados. Eu não aceito mais ninguém fumando em feira, não aceito mais bebida alcoólica em volta em feira e eles próprios entraram em um acordo para que nós pudéssemos fazer essas cobranças. E hoje nós temos uma Manaus moderna mais limpa e teremos ela, com certeza, muito melhor daqui a uns seis meses. E o mais importante, não é a prefeitura que está fazendo, não. São os feirantes. Nós estamos retribuindo um pouco que foi ganho durante 15 anos aqui, que o prefeito nos deu a feira e hoje nós estamos contribuindo com uma pequena reforma que estamos fazendo aqui dentro. Que é uma parcela que nós estamos podendo fazer agora, né? É uma contribuição muito grande. O exemplo para ser seguido, quem vai na dele? Eu só tenho que agradecer para esse secretário porque o que nós estamos suando, porque nós andamos embaixo de sol. Mas sabe por que a gente faz isso? Eu? Porque tem obrigação para a população. A minha obrigação, porque eu não trago para mim nem candidatar a coisa nenhuma, eu sou uma comunicadora, então eu tenho que levar para a população o que está rolando. O que a população se queixa disso? Então eu vou mostrar. E ele, porque ele não é político, ele só tem vontade. E eu vou ficando por aqui louca para voltar para o estúdio porque aquele ar-condicionado está sendo desejado como nunca. Deixa eu voltar para o estúdio, professor, por favor. do acalipso.